Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais um evento online do Labfi Provar FIA, Laboratório de Finanças e Programa de Varejo do Provar. Você já separou a sua taça hoje? Porque é o seguinte, hoje temos grandes convidados, pessoas ilustres que eu adoro. Acabei de conhecer aqui o nosso amigo Elton, já estou me sentindo amigo do Elton. Certo, Elton? Perfeito? É isso aí, é isso aí, é mesmo. Perfeito. Hoje nós vamos falar como a inteligência pode nos ajudar em momentos desafiadores. Vamos entender que papel tem a inteligência lúdica no campo de trabalho e da educação, tanto formal quanto corporativa. E para bater um papo aqui, nada melhor do que a professora Isabela Mioto, fundadora do Arquitetura RH, e o Elton, fundador da UG Doutores de Alegria. Sejam bem-vindos e boa noite! Boa noite, Marco! Obrigada! Esse negócio de fundador, né, Elton? Parece que a gente é meio velho, né? É, eu vou só... Você viu o riso nervoso, né? É o riso nervoso! E vamos ficar... Eu vou ficar assim. Mas é muito bom estar aqui, é muito bom, principalmente na hora do happy hour. Eu queria até compartilhar com vocês, olha, eu estou tomando um vinho, é italiano, chama-se L'Acqua di Torneira, e é uma safra Sabesp de 1921. É o melhor, muito melhor a safra. Gente, queria desejar boas-vindas a todos, que vocês encontrem aí o melhor drink para vocês, se não tiverem uma safra tão boa quanto a do El, tomem a de 2021, está tudo certo. Que vocês se sentam à vontade, o nosso convite é para brincar, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é para brincar, né, Wel? Sim, é happy hour! É happy hour! Para ficar happy, a gente tem que brincar. Wel, primeiro, obrigada por você estar aqui, por contar para a gente algo, que eu já vou dizer para vocês, que eu acho que é o futuro. O futuro para que a gente tenha mais saúde emocional, para que a gente cocrie melhores estratégias de convivermos na complexidade e na incerteza. Então, sintam-se absolutamente à vontade para brincarem com a gente, entenderem o poder da inteligência lúdica na nossa vida, e nas várias dimensões e nos vários contextos por onde a gente anda. Wel, eu imagino que as pessoas te conheçam, né? Eu queria dizer que o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, mas, sem sombra de dúvidas, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Eu tenho a sorte da vida me presentear com a convivência dele, porque o Wellington, eu acho que ele já transcendeu, né? Ele já evoluiu. O próprio Marco que está aqui sentiu a energia quando ele entrou na sala. Vocês vão sentir essa energia. Isso me faz refletir o quanto que hoje as pessoas que estão bem consigo, que têm essa leveza, né? Elas nos trazem um valor muito grande, né? Que possamos estar na presença dessas pessoas, mas que possamos deixar a inteligência lúdica entrar na nossa vida para que nós sejamos essas pessoas. Wel, conta um pouquinho de como você chegou na inteligência lúdica, né? Parece que você queria ser ator da Brother, meu amigo, não rolou, né? O Oscar foi agora e eu lembrei de você. Eu falei, meu Deus, podia ser o Wellington aqui ganhando esse Oscar. Pois é, Isabela, você vê. Eu saí, eu era professor de inglês e desde a minha primeira aula, dava aula no objetivo. E desde a primeira aula que eu dei, a brincadeira se tornou parte da aula, porque eu me lembro que dava aula no objetivo. Então tinha aquela história, quando a gente virava de costas para trás para apagar a lousa, os alunos ficavam zoando e tudo mais. E eu me lembro que eu falei assim, ó, é o seguinte, eu queria dizer para vocês que eu fico tímido, entende? Quando vocês me zoam assim. Então eu gostava muito de brincar com eles. E aí as aulas eram sempre muito divertidas. Então a ludicidade sempre fez parte da minha vida. Aí eles falavam, pô, cara, você gosta... Quando eu tinha que dar aula de inglês, eu dava letra de música. Quando eu dava letra de música, eu cantava. E sempre que eu cantava, eles falavam, você gosta tanto de cantar, né? Devia aprender. E aí, então, ouvindo esse apelo dos alunos, eu resolvi estudar teatro musical. Eu peguei meu fundo de garantia e fui para Nova York estudar teatro musical, porque o meu sonho era ser um superstar da Broadway. Eu sempre tive pequenas ambições. E uma vez um superstar da Broadway, meu próximo passo seria ir para Hollywood. E em Hollywood eu começaria humildemente com o Oscar de melhor coadjuvante, para depois de dois ou três anos ganhar o de melhor ator, né? Então, assim, minha vida estava desenhadinha. Só que aí apareceu a disrupção, que era uma amiga que me ligou e falou assim, eu quero que você vá fazer teste para um trabalho de palhaço em hospital. E eu falei, você bebeu, porque palhaço em hospital não vai rolar. E aí ela falou, vai ver o trabalho. E eu fui. E aí eu vi uma dimensão de arte e de futuro que eu não fazia ideia do tamanho e da amplitude. E foi essa a grande guinada na minha vida. Porque a partir daí foram três anos trabalhando com o Big Apple Circus em Nova York. Aprendi bastante a besterologia. Voltei para o Brasil em 91 e comecei o Doutores. E agora, justamente, eu estou trabalhando com essa questão da inteligência lúdica. Sabe por quê? A ludicidade, através da arte do palhaço, é o que a gente leva para os hospitais. E eu sempre usei o hospital como metáfora para o mundo contemporâneo. Acho que eu usei tanto que agora nós somos um hospital global. E tal qual crianças, a gente não vê a hora de ter alta para poder sair e brincar com todo mundo. E como é importante, nesse momento, a gente começar a desenvolver a ludicidade. Nossa, Uel, que demais o que você falou. Eu não tinha parado para pensar nisso. Você sempre trouxe essa questão. E agora, mais do que nunca, nós estamos internados, muitos de nós internados. E o quanto o brincar pode nos ajudar a passar por essa situação com o máximo de equilíbrio possível. Eu fui do conselho dos Doutores da Alegria. Eu pude ir até os hospitais com os palhaços. Gente, vocês não têm ideia. da experiência que é. E do que é olhar para uma criança que está em uma UTI com câncer. A energia do brincar, o que promovia. A gente sabe que as pesquisas mostram que isso mobiliza e potencializa a cura. Os Doutores também é uma escola. E você trazer isso para esse momento é extremamente importante. Então, eu queria te convidar a nos ajudar nesse momento também. Porque nós estamos internados. muitos de nós estamos internados. E nos ajuda, tal qual os doutores. E para isso, eu acho que tem duas formas de entender a inteligência lúdica. Eu queria começar pelo menos convencional. Vamos fazer assim? Vamos, vamos. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos entender? Aqui? Aqui? Vamos. Então vamos. Gente, é uma pequena brincadeira que vocês estão todos convidados a fazer, tá bom? É simples. Com uma mão, você pode ser a direita ou a esquerda, aquela que você achar melhor. Você vai fazer, vai levantar o seu polegar. E com a outra mão, você vai fazer o punho também e você vai pôr para frente o seu mindinho. E aí, a brincadeira é justamente trocar os dois, trocar os dois de lugar, tá? Espera um pouquinho que... Ah, pronto. Ai, que... Se você começou aqui e com o mindinho aqui, agora, você vai trocar. Tá? Essa é a brincadeira que a gente vai fazer. E se você conseguir, aí você pode fazer esse movimento aqui, tá? Enquanto você troca, você dança também. Vamos lá. Quero ver todo mundo fazendo. Um, dois, três e... Pode fazer, Isabela. Pode fazer, assim, toda a galera que está aqui fazendo o som, a luz. Certo? E aí? Eu não consigo ver como é que vocês estão indo, mas se vocês tiveram essa reação, parabéns, porque é exatamente essa a reação que a gente mais vê. E eu sempre pergunto, né, há quanto tempo a gente vem trabalhando, carregando direito com esquerdo, com tudo isso aqui no meio? E quando que a gente teve alguma aula onde a gente falou, vamos aprender a integrar direito com esquerdo, com cabeça, tronco e membros, porque no universo tudo é integrado e quanto mais a gente vive essa integração, mais a gente é capaz de levá-la para o mundo, né? Então, quando foi que a gente teve aulas assim? Provavelmente nunca. Então, a gente faz a faculdade, a gente se forma, vai para o mercado de trabalho com a missão de integrar pessoas, quando a gente não aprendeu a integrar direito com esquerdo. E eu que sou palhaço. Então, essa sempre foi a minha questão nessa grande brincadeira. E a ludicidade, ela vem hoje para trazer não só esses questionamentos para a gente, mas para trazer essa serenidade de se jogar nessa novidade aqui que começa simplesinha assim, mas sem medo de errar e nos absolvendo. Porque a hora que a gente rir das nossas imperfeições, a gente já está se absolvendo e falando, ok, vamos em frente que até a gente aprender a fazer isso. Ninguém nasceu andando, todo mundo tropeçou, caiu, foi com a cara no chão até a gente conseguir andar. Então, isso é o que a gente está vivendo hoje. Nessa transição de fases, um momento em que muitas vezes a gente está como essa criança nova aprendendo a lidar com toda essa complexidade que fica maior a cada dia. E o approach que a gente tem que ter é exatamente esse. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, então, eu tenho que rir de mim mesmo, rir comigo mesmo e com quem estiver em volta para me levar menos a sério e ver possibilidades onde elas parecem não existir. Isso é o que o brincar faz. Olha que demais, Noel. Eu, ouvindo você, sabendo da tua história, porque que você era um professor e eu já tive a experiência de receber mensagem de uma pessoa que foi sua aluna e era completamente encantado pelas suas aulas, mas você tornava nas suas aulas o ambiente muito mais leve por meio da ludicidade. e hoje a gente sabe, as pesquisas mostram, tem uma pesquisa feita pelo Google que chama Projeto Aristóteles que diz que equipes de sucesso, em primeiro lugar, o que elas têm em comum são ambientes psicologicamente saudáveis e a ludicidade ela ajuda muito no processo de aprendizagem. Parece que com ratos já se sabe disso, é isso mesmo, Noel? Pois é, então, olha só, Isabela, uma das pesquisas mais arrebatadoras, sabe que todo mundo sempre considerou que brincar era coisa de criança. Exatamente, então é aquela história, né? Você brinca, 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 e um dia alguém fala acabou a brincadeira, agora é sério. Pronto, aí começam os traumas. E tem um cientista que já nos deixou a coisa de dois ou três anos, o doutor Jak Panksepp. Peraí, como que é o nome dele ou é a culpa? Jak? É, J-A-A-K e depois Panksepp. O doutor Jak Panksepp, ele foi considerado a chacota da comunidade científica, porque durante muitos anos ele foi conhecido por ser o cientista que fazia cosquinha em ratos. Por quê? Ele estava interessado em ver o impacto que a ludicidade tinha sobre a saúde física e sobre a saúde cerebral daqueles ratos. Então, o que ele fez? Ele pegava ratos adultos já, vamos dizer assim, considerados idosos e ele fazia cosquinha nesses ratos. Ele e os ajudantes dele e põe os ratos todos juntos e eles brincavam como quando eles eram crianças. E não só ele arranjou maneiras de medir o som que os ratos faziam e constatar que era o equivalente à risada, mas o mais legal, quando ele colocou os eletrodos nos ratos, quais são as áreas que mais acenderam quando eles estavam na atividade lúdica? A área da aprendizagem. Sensacional. Então, e você vê, nós não estamos num momento onde a gente está falando de lifelong learning, né? Ou aprender a vida toda. A boa notícia é essa. Para uma vida plena de lifelong learning, a gente começa com lifelong playing. maravilhoso, maravilhoso. E, Uel, sabe o que você me faz pensar? Que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de muita aprendizagem, onde rapidamente a gente teve que aprender novas formas e eu tenho observado, estando aí dentro de muitas empresas, de vários segmentos, que as empresas que encararam com mais leveza, elas rapidamente, eu queria até dizer, a FIA, tenho muito orgulho de ser professora da FIA e o movimento que a FIA fez com os professores, rapidamente, a gente estava no ambiente virtual, as aulas rapidamente retomaram, numa fluência super bacana, a gente se reinventando, num ambiente muito seguro, praticamente eu não vi esse ato logo após a pandemia, porque eu acho que, né, queria até dar publicamente os parabéns aqui para a FIA, falei isso para o diretor, né, e eu percebo que as empresas também que eu estou, que fizeram isso, tem uma referência maravilhosa, que é as telas Farma, que eu já tive aqui numa live, o Ricardo Gawa, que você conhece, que eu cito muito, que tem, né, essa questão mais da ludicidade, da tranquilidade na condição, né, e consegue bons resultados, e mais importante, né, eu acho que a gente conseguir resultados sem adoecer emocionalmente, acho que a inteligência lúdica, ela nos ajuda muito também nessa perspectiva que é tão importante para o mundo de hoje, e aí, eu queria te fazer duas perguntas, vou emendar aqui para te deixar falar, a primeira é como que você traduz para a gente, né, o que é inteligência lúdica, e eu queria que você contasse um exemplo, se você tiver, de alguma organização que você tenha entrado para aplicar a inteligência lúdica, eu lembro muito de uma frase que você, é a primeira vez que eu ouvi, né, numa de suas palestras, você falou, as empresas têm sido o lugar onde os adultos se internam, uau, né? Exatamente. E isso é uma grande provocadora, viu, gente, para o Wellington Nogueira, eu sempre disse o seguinte, aquilo que vocês fazem no hospital, a gente precisa fazer nas empresas, porque tem muita gente pegando a fala do próprio Wellington, né, a gente precisa levar isso também para as organizações. Então, eu queria que você trouxesse, né, um pouco do que é inteligência lúdica e como, e ela aplicada no ambiente corporativo, você pode contar um pouquinho mais para a gente? Posso. Nossa, com prazer. Olha, Isa, tudo começou porque em 2006, um grande banco, que agora já foi comprado por outro, me chamou para trabalhar com os gerentes sênior que iam começar a preparação para se tornar diretores. E a ideia era, a gente quer que eles entendam sustentabilidade. E na época, a palavra sustentabilidade estava começando a aparecer, né, então, eles queriam algo que não fosse teórico, que fosse vivencial. Então, foi justamente quando eu desenhei uma jornada para as pessoas, e eu me lembro, foi muito legal, porque conversando com as pessoas que me pediram um trabalho, né, eu falei, bom, eu pensei, então, a gente começar com respiração, né, e eu me lembro que levantou, assim, a sobrancelha da diretora até aqui, porque ela falou, são gerentes sênior, e você vai me conversar, é sobre sustentabilidade, você vai começar com respiração, eu falei, ué, respirar ajuda a gente a ficar vivo, e eu acho que isso é sustentável. E aí começou a conversa exatamente que ampliou a noção de sustentabilidade, né, porque realmente todo mundo estava pensando em sustentabilidade só pelo aspecto das florestas, quando, na verdade, todo ser vivo, ele tem direito a pensar na sua sustentabilidade, a um viver sustentavelmente, e tudo começa com a qualidade da nossa respiração. Hoje, praticamente todas as empresas trabalham com mindfulness, e então, mas naquela época, o conceito ainda era alienígena, então, depois de uma hora e meia de reunião e nenhuma decisão, eu falei, quer saber o seguinte, vocês me chamaram porque vocês disseram que queriam uma coisa diferente, então faz assim, pega 25 das pessoas mais críticas que você tem, bota numa sala comigo durante quatro horas, e daí eu vou mostrar o que eu quero fazer, e vocês me dizem se isso vai rolar ou não? Nós estamos falando de muitos anos atrás, só para as pessoas entenderem. Exatamente. Como foi isso? E aí, então, mas para você ver como essa galera estava antenada, né? E, bom, eu fiz a oficina, e daí isso virou uma parte do treinamento durante dois anos seguidos, e na época o Doutores da Alegria foi muito gentil em me liberar para, porque esse trabalho era tempo integral, então, mas foi muito legal, porque ia virar, inclusive, um programa dentro, chamado Viver Sustentável, né? Onde a gente ia começar a fazer as práticas de respiração, as práticas físicas também, e começar, aos poucos, a promover mudanças no ambiente de trabalho, na relação das pessoas com o trabalho, é que isso não foi para frente, porque depois começou aquela fase de compras, Merge and Acquisitions, então, o banco mudou de dono, e daí o programa não foi em frente, mas aquilo sempre ficou, e eu sou megalomaníaco, eu sou megalomaníaco, Isabela Mioto, e todos vocês estão ouvindo, porque eu sou um empreendedor social, eu quero ver transformação social no mundo, e a maneira da gente ver uma transformação social enorme, é mexendo na relação que o ser humano tem com o trabalho, e se a gente puder trazer a graça, se a gente puder trazer a ludicidade para a relação com vida e trabalho, a gente começa naturalmente um viver mais sustentável, porque para trazer a ludicidade, você tem que estar presente, olhar no olho, estar com a mente completamente vazia para escutar e interiorizar o que você ouviu, então você melhora a qualidade de comunicação entre as pessoas, você gera confiança, para você ser lúdico, você tem que gerar confiança nas pessoas, então, toda essa experiência, em 2014, começou a ser organizada, porque o Instituto do Futuro, de Palo Alto, me convidou para fazer apontamentos para o futuro do trabalho com base na experiência dos doutores e nessa experiência que eu tive desse banco. Parece-me que você ganhou um prêmio, estou certa? É, eu ganhei um fellowship deles, exatamente, de dois anos, para poder fazer esse estudo, e com base na experiência dos doutores e com base nessa outra experiência desse banco, que foi uma experiência muito marcante. Tenho toda uma marcadinha até hoje. E aí foi que veio esse conceito da inteligência lúdica, porque no Instituto do Futuro é que eles me falaram, play é o verbo do futuro. E eu fiquei assim, eu falei, é mesmo? Eles falaram, é, play é o verbo do futuro. A ludicidade é a maneira como a gente vai começar a interagir com as mudanças, é a maneira pela qual a gente vai aprender e você tem já um pequeno ecossistema montado nesse sentido com o trabalho dos doutores da alegria. O que é que você pode tirar deste aprendizado e passar para o mundo de quem não é palhaço em hospital? Então foi assim que começou esse estudo do conceito da inteligência lúdica e da transposição para o mundo corporativo, para o mundo do trabalho. Muito legal. Uel, eu queria agora que a gente pudesse também provocar as pessoas que estão aqui a pensarem o quanto elas têm empreendido a inteligência lúdica na vida delas, já que temos pesquisas que mostram os benefícios, você contou aí sobre os ratos e aquele nome daquele pesquisador que eu acho que eu já não me lembro mais. Yaku. Yaku. Exatamente. E eu quero voltar para uma reflexão que você traz, eu lembro de uma frase, eu gravo muito aquilo que você fala, para mim é sempre de muita orientação, faz muito eco, e você diz a respiração é a tecnologia mais barata para a nossa saúde física e mental, porque por meio de uma respiração consciente, nós nos colocamos em presença, muito mais em presença, e um outro termo que você usa, olha que legal, gente, o Valentim fala que a gente carrega muito o lixo mental, porque quantos pensamentos que a gente tem que se convertem aí num lixo mental que não nos ajudam em nada, e a gente sabe neurocientificamente que o nosso cérebro ele não distingue que um pensamento não é realidade, isso provoca uma emoção, então, tudo começa na respiração, e aí o brincar ele tem a ver com você estar ali disponível para o outro sem julgamento. Exatamente. E eu gosto muito, eu vou usar o termo que o Otto Scharmer que fala sobre teoria U, autor da teoria U, ele fala do presence, do estar presente, sentindo, que ao sentir todas as possibilidades que emergem, ele chama de campo, mas daquele contexto, então eu queria exemplificar isso, acho que da melhor forma que você pode fazer para as pessoas entenderem na relação do palhaço com a criança, porque ali o palhaço ele está de cabeça oca, eu queria que você falasse do cabeça oca, totalmente presente para lidar com aquilo que a criança lhe trouxera, então acho que ali foi a tua grande escola sobre inteligência lúdica para levar para vários ambientes, principalmente para o corporativo, eu concordo com você, e o tempo todo falo, te provoco, a gente precisa mais disso, as organizações, a gente vai ter muito mais aprendizagem, resultado sustentável, pessoas mais saudáveis do ponto de vista emocional, então eu queria que você contasse um pouco da inteligência lúdica aplicada, como que ela é aplicada, e vou trazer uma frase do Otto Scharmer que eu adoro, a qualidade de uma intervenção depende do lugar interno do interventor ou interveniente. Concordo em gênero, número e grau, começando pelo, só um segundo, por favor, sim. Dez minutos para chegar no posto de uma vacina, se não perde. Eu não posso. É mais importante, eu diria. Vai, desculpa, Isabela, é porque a gente acabou de receber um chamado de que a gente tem dez minutos, surpresa, para tomar a vacina. Então, eu estou falando para a Mara aí. Não, não vai rolar, não vai rolar, não vai, fica tranquilo. Então, espera só um minutinho. Gente, ele é palhaço, tá? Tá? Vem cá. Ele deve estar voltando. Não, eu estou voltando. É assim, eu posso, eu acho chato sair aqui agora, no meio, porque eu não estava esperando uma coisa dessa, foi o posto de saúde que ligou. Ah, mas é verdade, Uel, porque eu nunca sei se você está falando sério ou se é brincadeira. Não, é verdade, essa é verdade. O pessoal, o posto de saúde acabou de ligar e a Mara, minha mulher, ela veio falar, eu vou, você tem que vir, então, porque, né, todo mundo quer tomar a vacina. mas eu estou aqui, então, eu estou aqui com vocês, eu não vou... Achei já que eu ia pegar o seringão. Não, não, na verdade, eu vou levar a seringada, mas, enfim, vai surgir outra oportunidade, não tem problema. Uel, você quer... Será que o posto de saúde não te espera um pouco? Eu não sei, porque é uma coisa assim, você deixa o nome, né, e aí eles ligam para você sempre que tem uma, sempre que sobra, né, então, mas eu estou perto, eu estou... O pessoal com 60 anos, daqui a pouco vai começar. Olha a Emily falando, vai tomar a vacina, Wellington, todos vão entender, vai, a Luciana. E aí, gente, o Wellington vai tomar a vacina ou não vai? Vai logo. Tá bom, eu peço desculpas, então, vamos fazer de novo, tá? O que vocês acham? Podemos voltar e fazer de novo a live para o Wellington não perder a vacina? Gente, ele é um ser muito, mas muito, importante nesse mundo. O que você acha, Marco? Vamos ouvir o Marco. Eu acho que ele tem que tomar a vacina, são momentos que batem na porta e às vezes a gente tem que aproveitar as oportunidades. E eu posso só concluir aqui com o pessoal, eu vou falar de algumas coisas e trazer um pouco. Vai, Uel. Posso combinar de voltar, então? Eu acho que não vai dar tempo, Uel, mas se der tempo, se não for hoje, amanhã, ou depois, ou outra data, para a gente continuar. Não, você volta? A gente, gente? Claro. Legal. A gente volta. Vai lá, Uel. Super obrigado. Tchau, gente. Desculpa. Até mais. Imagina, vai lá. Uma vacina. Gente, como ele é palhaço, eu achei que fosse brincadeira, tá? Mas é verdade, eu já pensei que ele fosse trazer o seringão. Mas olha só, eu queria, né, Marco, aproveitar que vocês estão aqui e trazer algumas reflexões que eu acho muito importante nos dias de hoje. Eu tenho usado muito uma frase de uma mentora minha, que é a Marcia Lerina, que é organizadora de um conhecimento que traz, fala sobre códigos humanos, que se chama Human Code. E olha a provocação que eu vou fazer para vocês, né? E o Ellington, ele ajuda muito a entender isso. Se está pesado, está errado. Já pensou nisso, Marco? Às vezes, na nossa vida, a gente entra num trem bala, né, as coisas acontecendo muito rápido, uma dinâmica intensa, e de repente, a gente está no piloto automático. E no piloto automático, parece que nós estamos um tanto quanto anestesiados. E, às vezes, não sentimos o peso e não fazemos nada para tirar esse peso. Sim. E o risco é a gente se levar para um lugar que a gente não gosta quando chega lá. Então, a inteligência lúdica, ela nos tira desse piloto automático, às vezes, nos coloca mais relaxados e presentes. E quando a gente está mais presente, a gente está conectado com aquilo que a gente está sentindo do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional. E aí, podemos... Ah, Silvia, boa, precisamos desse homem vivo. Exatamente, a gente precisa desse homem vivo. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico. e quantos de nós, hoje, têm parado, primeiro, para olhar para o mundo de dentro, que isso é importante, porque tudo que a gente aprende na vida, muitas vezes, é sobre o mundo de fora. E quando a gente está bem, está equilibrado, a gente tem mais disponibilidade para o outro. E o brincar, ele pressupõe essa disponibilidade. Para a gente interagir, o Wellington ia falar, eu vou trazer um pouco do que ele vai nos oferecer no próximo momento. O El vai falar muito sobre a cooperação, sobre jogos finitos, infinitos. Que tipo de brincar é esse? Porque a gente aprendeu um brincar muito competitivo, onde, para um ganhar, várias pessoas tinham que perder. E se a gente ressignifica isso, nós não perderemos o desafio, mas continuaremos nesse jogo com outro tipo de perspectiva. E o brincar na nossa vida hoje, na nossa casa, com o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, o quanto isso faz a diferença? Você está numa reunião, numa empresa, que está tudo muito tenso, e se você tem uma pessoa que quebra, faz, as pessoas vão para um... Relaxam e conseguem expor a sua opinião com mais autenticidade. Então, eu gostaria, né, de ter esse primeiro momento como um momento em que vocês entenderam, tiveram uma introdução sobre o que é inteligência lúdica, mas que nós possamos nos conectar depois, né, com os benefícios que o Wellington vai trazer. E eu vou pedir, no próximo momento que a gente estiver aqui, gente, para ele contar os exemplos dele com as crianças nos hospitais. Porque o que o palhaço faz? O palhaço vai brincar com a criança. Ele vai interagir para que essa criança, que está dentro de um lugar onde ela está, né, ali, numa luta para se manter saudável, uma conexão não com doença, é uma conexão com vida. e eu vivi isso, né, você vê uma criança que ela está ali no hospital, toda, né, sem tonos, de repente chega o palhaço, começa a interagir olho no olho, e você percebe, né, ela se abrindo, né, uma outra energia que vem dali, e pesquisas mostram que mobiliza a saúde quando isso acontece. leva essa experiência do hospital para vários contextos por onde a gente anda hoje, seja na nossa família ou nas nossas empresas. Um beijo para o Matias, Mônica, um beijo para você também, eu espero que vocês deem continuidade na live, tá, e aí essa experiência que eu estou contando para vocês, do palhaço no hospital, é o que eu tenho, vocês precisam me ajudar a trazer esse cérebro fantástico, essa pessoa incrível que é o Wellington, a levar isso, né, ensinar, porque a gente não aprendeu, a gente não aprendeu, Marco, a brincar. Não. Vocês viram o que ele falou? Conforme vai passando o tempo, a gente vai deixando, a gente não aprende, conforme vai passando o tempo, a gente deixa de aprender muito mais. Deixa de aprender muito mais, sem dúvida nenhuma. E é tão lindo, assim, eu vou contar uma coisa do Wellington, quando a gente anda, por esse mundo afora, ele já esteve em Portugal, fazendo um projeto com a gente, o Wellington, ele vai para qualquer lugar, o Marco viu a maneira como ele entrou, ele chega numa recepção de uma empresa, assim, super séria, e ele começa a fazer careta na hora de tirar a foto. A pessoa que está ali do outro lado, ela se desmancha, você vê um sorriso tão diferente. a gente poderia fazer isso com as pessoas, e ai, às vezes, aquela pessoa, ela é muito séria, ela é gente. E quando você está disponível para o outro, com a intenção genuína de tirar um sorriso, né, de, é maravilhoso, né, e o brincar, sim, Patrícia, a gente é desestimulado a brincar, né, vocês viram o que ele falou, que tem momento que você vira, ó, vamos parar, porque agora o negócio é sério, né, e esse sério, às vezes, ele é muito pesado. Até como a Rosara está comentando, né, mesmo que brinquemos, nos olhem com desconfiança nas empresas, né. Exatamente, mesmo assim, as pessoas nos olham com uma certa desconfiança. Então, eu queria plantar essa semente e que a gente pudesse voltar aqui, eu queria que vocês convidassem mais pessoas, porque eu vou falar do coração agora, eu acredito muito na proposta da inteligência lúdica, do play to flow que o Wellington traz, e eu acho que urgente a gente precisa levar isso para o mundo, ensinar ou re-ensinar, né, a gente precisa reaprender a brincar. Gente, quando a gente fala de empresa, de resultado, guacira, que delícia, né, meu pai brincava muito, era muito bom, tenho muita saudade. Quais são as memórias de uma criança que teve ali, né, uma infância onde ela brincou muito, né, o que que isso faz para essa criança virar um adulto, né, saudável. então, os efeitos são muitos e eu queria que a gente pudesse voltar aqui com o Wellington vacinado, com um público maravilhoso para a gente poder interagir e a gente abrir espaço para vocês fazerem perguntas. Eu ia pedir para o El cantar. Esse homem canta, ele fala, devia aprender a cantar? Ele canta maravilhosamente bem, tem uma música que ele não pode cantar, aquela que eu choro, tá, de uma energia fora de série. Então, vamos combinar, então, Marco, da gente voltar aqui. Com certeza, eu acho que, eu acho que deixou o gostinho de quero mais, eu acho que o Wellington saiu por uma boa causa, né, nós estamos vivendo esse mundo hoje e a gente está fazendo ao vivo, então, eu fico feliz por ele ter conseguido nessa oportunidade de se vacinar, né, então, com certeza, Isabela, nós vamos marcar o próximo encontro. Eu quero, assim, mais uma vez, agradecer você pela oportunidade, você, tanto quanto ela, que tem um brilho, assim, maravilhoso, e quando a gente fala desse tema, o propósito, eu vou falar também do propósito do amor, né, o quanto, até aproveitar essa live aqui, o quanto a gente está preparado, além de brincar, o quanto nós estamos preparados de receber amor, né, doar amor doar amor para nós mesmos, né, muitas vezes, a gente quer doar para o próximo, a gente não está preparado ainda, porque a gente precisa primeiro estar preparado com esse amor, então, Isabela, fica aqui o convite, a gente vai ajustar as nossas agendas, tá, eu estou muito feliz, acho que a gente deu um grande passo aqui para poder falar desse tema, viu? e eu queria convidar todo mundo que está aqui para entrar nessa corrente da inteligência lúdica, gente, para, eu vou dizer, o Wellington é uma das pessoas com mais luz que eu conheço, com mais brilho e mais humildes que eu conheço, eu já conheci muita gente que tem a projeção nacional e internacional, vocês viram que, falei, você ganhou um prêmio em Palo Alto no Instituto do Futuro, ele nem comenta, Marco, e ela é uma das pessoas mais humildes, gente, que eu conheço, e é bonito de ver, e eu acho que a gente precisa apoiar, well, vem para o mundo, traz tua voz, traz o que você sabe, né, então, vamos formar essa corrente aqui junto com o Wellington para levar essa voz dele que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para muita gente em vários contextos, ele faz diferença para mim, o que eu aprendi com ele faz diferença, espero que faça diferença para cada um de vocês que está aí. Aqui nós temos um compromisso, então, com esse elo, tá, Isabel, você pode aproveitar esse canal, vamos marcar, em breve a gente vai estar divulgando, a gente vai, espero que todo mundo que esteja nos acompanhando divulgue também para todos, tá bom? A gente vai fazer juntos, com todo mundo que está aqui, não é uma live do Wellington Nogueira da Isa falando de inteligência lúdica, todos nós que estamos aqui, vamos combinar assim, Marco? Combinadíssimo, vamos fazer um barulho, vamos fazer um barulho, vamos espalhar amor, tá bom? Vamos aprender a brincar. É isso mesmo, vamos transformar esse mundo, né? O Wellington falou que é megalomaníaco, mas ele é do bem, né? Para transformar, né? O que é legal, como a Simone está dizendo aqui para a gente, né? Acho que foi, já deu início de, né? A live deu um recado, então, isso é super importante. Então, Isabel, mais uma vez, eu quero, é gratidão, gratidão, gratidão para a gente dar esse passo e a gente vai conversar em breve, vamos estar novamente juntos, tá bom? Para falar. Estaremos aqui, um beijo, sintam-se abraçados e é isso mesmo, a vacina virá para todo mundo. Mayla está aí, é uma pessoa maravilhosa, um beijo para você e, logo mais, a FIA vai trazer a data em que nós estaremos aqui para brincar, para falar de inteligência lúdica, para saber dos seus efeitos, tá bom, Marco? Ok, então, deixo aqui, um desafio para todos vocês, aprendam a se divertir porque é fantástico, aprendam a amar mais, amem mais, doem amor, recebam amor e estaremos em breve com a professora Isabela e com o Elton, tá bom? e aí e aí